Ontem, em Poços de Caldas, a Polícia Militar foi chamada para atender uma denúncia de crime diferente. A Lei Maria da Penha, de acordo com os militares, uma mulher procurou a polícia dizendo que foi agredida e ameaçada pelo companheiro. O sargento da Polícia Militar, Ronaldo Aparecido Martins, vai contar detalhes dessa ocorrência. Vamos ver, balança aí. Uma solicitante foi até um posto da Polícia Militar e nos denunciou que o marido dela possuía armas de fogo e estaria com um filho menor dela e não queria liberar a criança, ok? No interior da residência do casal, lá no Perto das Nações. E nós deslocamos aí rapidamente para o local as equipes da 129, o Gipmora, a Roca e as equipes da 162, juntamente com o CPU do turno. Chegando no local, a equipe do Gipmora, juntamente com a viatura do setor, adentrou na residência, conseguimos lá resgatar a criança e logramos êxito em prender o autor, ok? E em parlamentação com o autor, ele entregou uma arma de fogo, que é o revólver Kalimpo 28, e a outra arma foi encontrada pelo integrante da nossa equipe, o Gipmora, que também estava escondido. Também uma luneta foi encontrada e várias munições. O autor foi preso, ok? E a vítima de Maria da Penha, a esposa dele, e as crianças, que são dois menores, foram passadas pelos cuidados médicos necessários aí e apresentados na delegacia. E aí E aí E aí